Olá pessoal, eu sou Dionísio e esse é o canal Pesca Belmonte. Antes de iniciar o filme que eu vou apresentar agora, eu gostaria que você deixasse seu joinha, se inscrevesse e compartilhasse esse canal, tá certo? O filme é o clássico dos anos 90, Esquerdinha, o braço forte da lei. Esse filme foi baseado em fatos reais, acontecido aqui na região do grande ABCD, tá certo? E ao final do filme aí eu gostaria que vocês deixassem seus comentários aqui embaixo. Tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, beleza? Pessoal, um bom filme pra vocês e um forte abraço. Antes de começar o filme, não esqueça de deixar seu like e lembre-se de compartilhar o vídeo com seus colegas. Tenha um ótimo filme! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não fica assim, não. Eu te amo. Eu também. Fica aí, olha o que está acontecendo. O que aconteceu? Vai para o homem descobrir o que está acontecendo, então vai voando. Fica aí. Para, Guaidinho. Para. Não se aproximem. Eu sou a febre. Eu sou a cura, miserável. Violos, seus imundos. Gravada, eu sempre tinha comprado. Vai para o homem descobrir o que aconteceu. Vai. Vai para o homem. Eu acho que o homem não podia sair com isso. Vai para o homem. Vão para o homem. Vamos para o homem, fica. É assim, vamos. Não tem nada. Não tem nada. Está bem, pastor? Sou o Bernardo Tocão. O senhor tem conhecimento do que está sendo acusado? Sim, senhor. Diz aqui no processo que o senhor no dia 3 de setembro de 88 atacou sexualmente a senhora Maria Aparecida de Abida. Aqui presente, o que o senhor tem é declarado? Mentira. Você conhece o rei aqui presente com o seu professor? Sim. Sem a menor dúvida, jamais esquecerei aquele dia. Com licença, bonitíssima. Não há nada que comprove ser o meu cliente o autor desse crime, a não ser a palavra dessa mulher. Você está em condições de dizer com detalhes o que aconteceu naquele dia? Sim, eu havia decidido o morrer. Faz mais do mundo quebra! Não, 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 não. Isso não é o que eu queria tribunal. Desculpa, deletíssimo juiz. Nós só queremos ele. E você está muito pronto. O que houve, Esquardinha? Foda-se. Assalto e agressão, doutor. Eu já passei no ponto de socorro. Deixou os feridos? Doutor, não é da minha conta, não. O que está acontecendo aí lá fora? Essa movimentação danada. O que está acontecendo aí fora? O fórum foi tomado de assalto. Esse espiolho está cada vez mais azado. Ainda vemos base, as feiras, direitos humanos. Olha esse infeliz aqui, ó. Barbarizou as crianças, tentou atrapalhar a professora. Não respeita mais ninguém. O homem que trabalha não tem mais valor hoje em dia. Recolhe esse sapato. Agora, o que será? O rapaz não vem com a cara do meu todo dia agora. Ô, Afano, você aí... Eu era para ir no hospital te ver e não tive tempo, rapaz. Três meses eu vim falar para mim que não teve tempo, malandro. Pô, às vezes eu só tenho tempo para correr até de vagabundo. Qual é que é, meu? Poxa, o alemão deixou uma marca na sua testa, hein? É, meu, aí ó, como é que ficou. Me abriram daqui até aqui, malandro. Mas é o seguinte, eu... Eu e você nós temos condição de pegar o cara, hein? Olha, eu já tenho uma pista. Vamos comigo até o bar do velho, que ele vai dar uma informação certa para nós. Então, vamos já, malandro. Agora. Alô, nós vamos ver essa parada já. Deixa eu dar só um toque aí para uma figura aí, que nós já vamos, hein? Mãe, estou com tanta saudade do papai, que hora ele vai chegar? Vai chegar até ninguém mesmo. Tchau, 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 tchau. Como é que tá aí, Miguel? Tá mal, né, meu? Assalto, estruco. E a polícia? A polícia nós não temos, né? Nós liga, nós tenta todos os dias. Corra! Esquertinha, que vai encontrar você? Tem umas meninas sendo assaltadas ali na porta da igreja. Por favor. Corra! 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 Calma, calma. Calma, calma. Edu, ele fugiu dois. Fugiu dois. As meninas sumiram. Eu acho que eu estou apaixonada pelos queixinhos. Eu, hein? Quem será essa hora aí? Eu acho que eu estou apaixonada pelos queixinhos. Tá louco, calma. Quem é, hein? Polícia! Tem um recado de esquerdinha. Recado de esquerdinha? Que isso? Qual das duas é a mulher dele? Pelo amor de Deus, para com isso. Eu quero ir lá. Não vai falar! Para com isso! O que é isso? Pelo amor de Deus, me larga! Para com isso! O que você vai fazer? Então, não vai falar! Para com isso, por favor, Joarinha! Não vai falar, né? Eu vou botar o biquinho do seio dela. Para! Foi a mulher do biquinho! Para com isso, meu amor de Deus! Pelo amor de Deus... E, Pelo amor de Deus, para com isso! É a mulher do biquinho do criação... Eu preciso... Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! É isso aí, viu? Você manda ele parar, senão a gente volta. Suas piranhas. Suas piranhas. Suaость. A esquerda o pato bateu na minha mãe e fugiu por ali. Não! Você viu o senso por aí? Não, não. Se você não falar, vai entupir sua boca. Ele entrou aqui no barraco. Se você não falar, vai entupir sua boca. Começa a polícia! Com a cabeça, vagabundo! Vai falar onde está o neguinho! Vai falar onde está o neguinho! Não sei. Por que vocês mataram o pai da criança e murdo? O neguinho foi para a Vila Esperança. E eu fui obrigado a tombar o coroa. Ele tirou um com a minha cara. Vai falando, vagabundo! Vai falando, vagabundo! Vai falando! Por essa terra imobiliária no centro da cidade. Vou contar o tritório para os elevados. Amarra ele! Eu não sei lá. Eu já届оры! Maíra! Ai, calabuia! Fiqueira! Ja, lá fora A farmácia está no��서 Zel shit. Eu am ludzie! Mais uma parque... ...bem gerar. ...não vai embora! Vamos arrumar outro. Fafona, foda-se. Que irritado! Não dá, tá vendo? Por que você me fez o que? O que o pai? Ele nunca fez nada pra você. Pra você não fez nada, mas pra mim fez o bastante. É isso que tu quer? Vai, vai, vai! Quanto é? 100. Se eu sair do prêmio, 1.015, 14, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Quanto é o prêmio? Quanto é o prêmio? Trinta e três, quarenta e dois. Obrigado. Que viado é, seu pai? Fala! Se você joga, fala. Aí, do viagem? Ah, assim da vez. Tem o jogo do viagem. Para aí, ô, preu da mãe. Tá bom? Tudo bem, tô bacana aqui. Vai parar não. Falei, vai embora. Olha aí, 150. Fala do prêmio. Tá, ok. Ô cara, como eu vou saber o que vai dar hoje? Eu não sou o dono do banco dos bichos. É, eu vou dar uma corredinha aqui, tudo mal, você já começa a receber. Ô, vamos lá na cana, panou, panou. Ô gente boa, boa conversada, meu. Vamos conversar, tem uma grana pra vocês aqui. Coisa tá roça, mas tudo bem, tem uma grana pra vocês. Deixa eu ver isso na mesa. Lua, eu vou ser tirada aí, rapaz. Quem já fiz a sua grana? Eu tô fiz a sua grana? Eu preciso ir na sua? Isso é flagrante, rapaz. Vai ser daqui que é o quê? Flagrante, rapaz. Você que tinha tendo uma coisa com a gente, rapaz. Fica quieto, fica quieto. Tá tudo bem, cala a boca, cala a boca. Vamos levar tudo pra dar a garceta. Vamos dar um tempo, vamos organizar a diretiva, entendeu? Porque a finalidade é pegar o sol. Então vamos ver depois, nós vamos ver como vai ficar a situação deles aqui. Tá certo? Vamos ver como vai ficar a sua grana. Vamos ver como vai ficar a sua grana. Vamos ver como vai ficar a sua grana. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Vocês só pensam que tem que ganhar, né? Tem que dividir com a gente, não é? Tá certo. Cadê o dinheiro? Calma, eu vou dar o que você quer. Calma, vai de calma. Vamos lá, eu estou pra brincadeira. Tá bom, meu irmão. Vai, eu estou chocando. O que você quer está aqui, ó. Está na mão, está na mão, está na mão. Calma, não precisa ser por favor, não. Ela está chocando. Está aqui, ó. Esse miserável aqui, Felorento, que assaltou o fórum. Desgraçado. Você tem uma conta? É comigo, é com minha mulher. Não, miserável. Você tem que aprender a respeitar. Se você abrô, a broma era de mim, miserável. Não, miserável. Dá licença, doutor. Pois não. Há três investigadores do Tate, na sua sala, que desejam falar com o senhor. Ah, são policiais, então vou atender aqui mesmo. Pode mandar entrar. Ok. Oi, por favor, vamos entrar. Com licença, doutor. Pois não, hein. Vamos sentando. Seja à vontade, aí. Aceita o cafezinho? Obrigado. Mas, em que posso ajudá-los? Viemos de São Paulo em diligência, precisamos de alguém que conheça bem as favelas. Nós teremos muito prazer em ajudá-los. Alfredo! Pois não, doutor. Esses colegas precisam da sua ajuda. Desculpe, doutor. Sem querer ofender ninguém. Nós ouvimos falar muito bem o que queria. Então, doutor, esse livro é o ideal. Sabe o que acontece? O esquerdinho não está aqui no momento. Dá licença, doutor. Olha aí. Fala no diabo e lá conta o rabo. Doutor, você leva até uma bronca do foro. Boa, ótimo. Já estava me apertando. Deus, parabéns. Obrigado. Este é o esquerdinho. Estes homens estão precisando da sua ajuda. Precisamos ir na favela da Vila Esperança. Pra pegar o famigerato do Raimundinho, que você conhece, esquerdinho. Pegar a bandida é comigo mesmo. Posso ir, doutor? Pode sim. Mas cuidado, hein, garoto. Vila Esperança é boca quente. Você sabe disso. Deixa comigo. Vamos lá, pessoal. Vou se sai. Não vai para lugares nenhum. Não vai para lugares nenhum. A não ser para o inferno. Calma, pai. Que diabos de polícia é vocês? Polícia é coisa nenhuma. Nós vamos aqui para te matar. Nós somos homens do torrão bicheiro. O que você arrumou o carinho? Mas o que aconteceu, amigo de Deus? Só parece bom. Não estou entendendo o que está falando. Mas perdi a vida. Você só leu daqui com os investigadores? O que é o investigador? É tudo bandido? Só roubou a casa de caboclo para mim? Engraçado, hein, doutor? Os caras gostam de me matar, se eu fico da risada da minha cara? Ô, calma, esquerdinha. Eu não estou rindo de você. Eu estou rindo do que eu estou vendo. Eles não ficassem com a sua vida. Mas ficaram com o seu sapato. E uma meia também. Ô, mas aqueles caras não eram polícia, não? Ô, e o que aconteceu com eles? A mim ninguém pega. Deixei os três com a boca cheia de formiga lá. Pô, deixa de fraude, esquerdinha. Vai tomar um banho, vai? Pois a gente conversa. Só acontece com esse cara isso, velho. Oi, amor. O que é bom? Já ia embora? Pensar que você não vinha mais. Ai, estou tão nervosa. O que aconteceu? Dois bandidos invadiram nosso quarto. E ameaçou eu e a Nilvinha de morte. E você continuar perseguindo eles. Não se preocupe, querida. Eu vou tomar as providências necessárias. Você não confia em mim? Claro, querida. Claro que eu confio. Que jeito que era eles? Um era alto, branco e magro, né? E o outro era escurinho e um pouco forte. Deixa comigo. Já sei quem é. Toma cuidado, amor. Pessoal, não se esqueça que esse filme é em duas partes, tá? Agora tem a parte 2, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da parte 1. E não se esqueça de se inscrever no canal aí para estar fortalecendo o nosso trabalho, tá bom? Porque foi difícil arrumar esse filme. Ele é um clássico, né? Com muita dificuldade aí, conseguimos aí os direitos para estar exibindo o filme. Beleza? Agora é só você acessar lá, esquerdinha, o braço forte da lei, parte 2. E você vai ver o final do filme, tá certo? Pessoal, bom filme para vocês e não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Falou, até mais.